Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai continuar a série de vídeo de tendências para o inverno 2018. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as tendências que eu encontrei lá na C&A. Na verdade eu vou falar das tendências e vou mostrar os looks. É isso mesmo, tá certo. Se você não viu o vídeo anterior dessa série, eu mostrei os looks que eu montei lá na Forever e fui comentando de acordo com as tendências, né, para agora, para o inverno 2018. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui em cima, mas esses vídeos vão estar todos numa playlist. Eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição do vídeo. Então, se você curte conteúdo de moda masculina, tá chegando aqui pela primeira vez, cara, tu tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Se tem uma tendência que vem acompanhando a gente e vai continuar agora no inverno 2018, são as track pants. Se você não sabe que calça é essa, o que é isso, cara, são essas calças com a lista lateral. Nada além disso. E ela tem uma pegada totalmente ali esportiva e ela aparece de várias formas. Ela pode ser só uma lista lisa, podem ser duas ou três listras, pode ser uma lista com estampas no meio. Cara, ela aparece de diversas maneiras, mas todas elas têm a mesma pegada, né, mais esportiva. E eu encontrei essa lá na CA. Ela tava com preço muito maneiro. E lá, ela já tava nessa pegada, que ela era dessa lista e ela tinha umas letras ali, uns escritos ali. Agora eu não me lembro o que que tava e não tá dando pra ler o que que era. Mas assim, tava muito maneira. E eu coloquei com essa camisa oversized preta, com essa estampa laranja. Cara, essa camisa atrás tinha uma estampa grande, de um número 85, laranja também. Ficou muito maneiro, eu curti demais. Me diz aqui, o que que você achou dessa dragpaint com essa camisa oversized? Até porque, cara, oversized também continua agora no inverno. Se tem uma parada que tá acompanhando a gente aí e vai ficar um bom tempo, são as oversized. Mas é o seguinte, às vezes você pode estar olhando as oversized, ah, mas ela nem é tão oversized, não é tão grande assim. Gente, existem vários modelos de oversized. Tem aquele oversized que, tipo, é grandão, que vai até o joelho. Mas tem esses também que não vão lá embaixo, mas também não são uma camisa convencional. Ela é considerada uma oversized, mas não é desse modelo tão grandão. Eu encontrei lá também essa branca. Ficou muito legal, gostei muito dela. O tecido dela era diferente. E aí eu coloquei com essa calça que já tinha um tom terroso. Dei uma dobrada ali na barra. Cara, curti demais essa pegada. E essa parada de dobrar a barra da calça, pode continuar dobrando, tranquilo. Que fica muito maneiro. Se a sua calça não for uma calça do modelo próprio, de que aquela calça já curta, você não precisa dobrar, que ela já é naquele comprimento ali que fica parecendo o seu tornozelo. Você pode dobrar a barra da calça, que fica muito maneiro. Nesse caso ali, eu dobrei. Ficou muito maneiro. E essa camisa, né, ela... Eu gostei dela porque, além dela ser oversized, ela era oversized que tinha uma manga mais justa. E eu curto camisas oversized que não tenha manga oversized. Eu acho que dá uma pegada legal, tipo, mais justa em cima e ela mais comprida. Ficou maneiro. Eu gostei dela sim. E aí, o que você achou? Gostou dessa camisa oversized? Ou você já prefere aquela oversized que é grandona, que vai até a coxa ou até o joelho? Me diz aí qual modelo de oversized você mais curte. E aí, andando lá pela loja, eu encontrei essa camisa de botão. Cara, eu me amarrei demais na estampa dela, na cor dela. Ficou muito maneiro. E assim, aquela coisa, né, camisa de botão. Eu já falei aqui no canal, já dei a dica de como comprar camisa de botão. Não pode ficar com o colarinho apertado. Enfim, vai lá dar uma olhada. Eu vou deixar linkado aqui em cima, que eu dou passo a passo da manga, do punho. Como que você tem que comprar a sua camisa. E essa daí, cara, eu coloquei com essa calça. Foi a mesma calça que eu mostrei, né, no look anterior. Já tem um tom terroso. E tom terroso, cara, inverno, pode apostar no tom terroso, que tá tranquilo. E essa camisa, cara, camisa de botão, tem várias formas de serem usadas. Vou mostrar aqui nesse vídeo, três maneiras que você pode usar a camisa de, essa camisa de botão. A primeira foi essa que já apareceu, né, que é você colocar essa camisa normal. E a outra maneira, você colocá-la por dentro da calça. Cara, dá uma pegada muito maneira. E aí, você pode usar dessa forma aí. Não precisa botar cinto, já fica com uma pegada mais vintage. Cara, fica muito maneiro. Eu já falei sobre o look vintage aqui no vídeo de tendência anterior, que eu já deixei linkado aqui embaixo. Cara, lá eu falei um pouco mais sobre isso. E esse lance aí de você colocar a calça por dentro da calça, a camisa por dentro da calça, e não colocar o cinto, ele já dá uma pegada mais vintage. Eu curto demais. E a terceira forma de usar, que eu montei lá, é você colocar um casaco por cima. E aí, eu coloquei esse casaco preto. Ele é um casaco bem básico, bem tranquilo. Então, não é um casaco que chame tanto a atenção, já que essa blusa de baixo era uma blusa estampada. Então, não ficou brigando ali. Ficou muito maneiro. Você pode ver que eu tava com a mesma calça, a mesma blusa. Eu só usei de formas diferentes. E isso é legal, que aí a gente consegue, com o mesmo look, dar várias caras pra ele. E assim, eu gosto muito de fazer isso. Já fiz um vídeo aqui no canal, falando sobre isso. Quem é antigo aqui, já viu esse vídeo. Mas, se você é novo, eu vou deixar aqui, que é um vídeo de looks novos com roupa, sem comprar roupas novas. Que é exatamente isso. É você pegar a roupa que você tem e você usar de uma maneira diferente. E aí, fica parecendo que, né, é outra roupa. Uma outra tendência que continua com tudo agora no inverno de 2018 é o camuflado. Então, se você tem o seu camuflado lá, desde o verão que você comprou, desde o inverno do ano passado, Você pode tirar ele do armário, pode continuar usando, que, cara, tá com tudo. E camuflado dá pra usar de várias formas. Lá na C&A, eu encontrei esse casaco. Ele tava muito maneiro. E aí, eu coloquei com essa camisa preta, que eu já mostrei aqui, camuflado, com preto e laranja, é a mistura perfeita. E aí, pra fechar ali, eu coloquei essa bermuda, num tom terroso, né, minha mania ali de dobrar a barra da bermuda. E, cara, gostei demais nesse look, deu uma pegada diferente. O casaco, cara, eu curti muito o tom desse camuflado. Eu confesso que não são todos os camuflados que eu gosto. Esse eu curti demais o tom dele. Eu achei que ficou bem maneiro, não era aquele camuflado muito escuro. Enfim, achei muito legal. O tamanho também, que tem umas estampas de camuflado que são muito pequenas. Eu não costumo gostar muito dessas. Então, essa aí já tem um tamanho médio. Gostei pra caramba. Sobreposição com o casaco. Pó de fundo, cara. Fica muito maneiro. E aí, você já pega aquela sua oversize e aí você vai, né, coloca um casaco por cima, deixa essa barra sobrando. Fica muito maneiro. E você fazer essa sobreposição com contraste, que é o legal. E você pode colocar tanto um casaco fechado, como você colocar um casaco aberto ou uma blusa aberta. No caso lá da C&A, eu fiz uma sobreposição, mas com um casaco aberto. Eu coloquei essa camisa, uma camisa preta, que era a mesma que eu já mostrei aqui, que tem aquela estampa laranja. Coloquei essa camisa lilás por cima, que era já uma camisa normal. E aí você vê, olha só, a diferença de uma camisa normal pra uma oversize. A preta, que eu falei, né, que não é aquela oversize muito comprida, mas é uma oversize. E essa lilás, que já é uma camisa do tamanho convencional. E por cima, eu joguei essa camisa aí, que era uma camisa jeans. Cara, esse jeans claro, meio tom pastel, ficou muito legal, curti demais. E aí eu coloquei com a mesma bermuda que eu já mostrei aqui. Esse tipo de sobreposição e essa outra que eu mostrei aqui nas referências, com casaco mesmo, casaco fechadão. Cara, as duas estão em alta agora no inverno. Pode apostar a fundo, então pode pegar o seu casaco lá, que não é oversize. Pega a sua camisa, que é oversize, de repente pode ser até uma camiseta oversize. Como essa aqui que eu tô, ela é oversize, ela é bem comprida. E aí dá pra você jogar um casaco por cima, um dia mais frio. E fica maneiro, pó de fundo. Eu não sei se vocês estão reparando, mas os valores das peças que eu tô mostrando estão aparecendo aí na tela, a foto da etiqueta. Então, se por acaso você não tava percebendo até agora e quer saber o valor de uma peça, é só tu voltar aí que você vai ver que ele tá aparecendo na tela. Nos dias que eu vou gravar esses vídeos de provador, eu vou dando uns spoilers lá pelo Instagram. E é muito engraçado ver a reação de vocês. E, cara, me diz aqui nos comentários se você chegou a ver o spoiler de alguma dessas roupas que eu fui mostrando lá no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, cara, me segue lá, porque se tu curte conteúdo de moda masculina, tu vai curtir e me siga lá, porque eu tô... é praticamente a mesma coisa que eu faço aqui, eu faço lá também. Se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não curtiu, cara, me dá uma moral. Curte o vídeo, sua mão não vai cair e você vai me ajudar a continuar com esse conteúdo aqui no canal. Beleza? Pega esse link e compartilha aí com seus amigos. A galera da lista de transmissão joga aí pros seus contatos do seu telefone. E se você quiser fazer parte da lista de transmissão aqui no canal, cara, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que aqui tá dizendo como que você faz pra fazer parte dessa lista de transmissão. E fica atento que eu tô preparando umas paradas maneiras pra galera lá da lista de transmissão. Beleza? É isso aí! Vejo vocês lá no Instagram ou aqui no canal no próximo vídeo. Tchau!